Este programa é patrocinado por CTT e EDP, patrocinador principal. Debaixo de sombra e à beira da água, numa relação muito íntima e próxima com a natureza, é assim que se vive o verão no interior. Este mês, na nossa viagem pelo centro do país, mergulhamos nas praias fluviais, nas tradições e nas histórias únicas. O que a região tem para oferecer a quem quer fazer uma pausa na záfama do dia-a-dia e aventurar-se pelos caminhos e recantos de Portugal. Nas aldeias justas, para além daquilo que é oferta associada às próprias aldeias, elas são a porta de entrada para um território que é vasto e que tem muito para oferecer. Desde logo os percursos pedestres, os percursos BTT e os centros BTT que os organizam, as praias fluviais, numa rede de mais de 50 praias, todas elas com concessionária e com serviços de apoio ao Braniante. E, portanto, as aldeias justas, o que têm por oferecer no verão, de forma sintética, até é uma imersão em contexto de natureza e de cultura humana que desafia cada um a ter uma relação própria e íntima com cada um destes espaços, destes lugares. Quando as temperaturas sobem, há lugares escondidos que convidam a descobrir o interior do país. A qualidade da água, a segurança e a paisagem natural são alguns dos fatores que levam cada vez mais turistas, nacionais e não só, a desfrutar das suas férias no centro de Portugal. A Praia Fluvial da Peneda, que faz a ligação com a Praia Fluvial do Pego Escuro, constitui-se, de facto, como uma alavanca para o desenvolvimento do Conselho de Cois. E se atentarmos ao facto de ser uma praia há quatro anos consecutivos, que é distinguida com galardão, praia azul, atendendo à qualidade das águas, O Rio Ceira é quase que o nosso ouro negro, constitui-se praticamente como um potencial que, de facto, nós temos que, em cada ano, preservar e investir. Investir porque é, de facto, um ex-libris aqui do Conselho. A aposta em experiências diferenciadoras constitui uma corrente cada vez mais forte, na estratégia desenhada pelas entidades ligadas ao turismo, com o objetivo de captar o interesse daqueles que procuram tranquilidade, autenticidade e múltiplas atividades no seu destino. Um caminho traçado em simultâneo pela hotelaria da região. A Casa de Baixo é um projeto familiar. A base deste projeto é oferecer aos nossos hóspedes uma qualidade de serviço que os faça sentir em casa. Claro que todo o espaço envolvente, a recuperação do património, as questões relacionadas com a conservação da natureza, com a produção agrícola de raças autóctones, são para nós também primordiais. No centro do país há paixões que se transformam em negócios, marcas que reinventam receitas caseiras e tradicionais e que vão ao encontro das tendências que evidenciam uma procura cada vez maior por produtos locais. Isto era um produto que nós fazíamos em casa, com a minha mãe, com a minha avó e que todas as pessoas manifestavam sempre que gostavam muito. Nós iniciámos com a marca Amor de Biscoito na linha dos biscoitos, na linha dos doces. Nós fizemos uma parceria com a produção de infusões, que também é do interior, da zona do Castelo Branco. Também com esse objetivo de o que é que hoje em dia as pessoas mais procuram, foi criada a linha das crecas. A linha das crecas foi uma linha idealizada por mim, mas dentro daquilo que são os sabores portugueses. É na riqueza dos recursos naturais da região que as marcas locais encontram a inspiração para adoçar o paladar dos consumidores. É o caso da Quinta dos Jogais, que se destaca graças às suas compotas. Nós temos compotas de, neste momento, 15 variedades diferentes de fruta. Um dos nossos ex-libris ou porta-bandeira daqui da região é, sem dúvida, a compota de abóbora e as suas variações. A abóbora com noz, a abóbora com amêndoa, a abóbora com aveã. A empresa pretende utilizar como mais-valia essa interioridade, essa regionalidade, que é exatamente uma das imagens de marca da empresa. Da gastronomia ao património cultural, há segredos ainda bem guardados nesta região. Escondidas entre vales e montanhas, as aldeias do Xisto e as aldeias históricas transportam os turistas para as raízes mais profundas da história de Portugal e têm hoje um papel crucial na promoção do desenvolvimento social e económico do interior do país. O Piódão, de facto, é uma aldeia muito antiga. Tem uma grande particularidade, é toda ela feita em Xisto e tem, de facto, uma grande hospitalidade dos seus habitantes. E, de facto, isso torna a única diferenciadora e um grande ativo turístico, não apenas para o Conselho de Arganil, mas para toda a região centro. Queremos associar o Piódão à história, mas queremos também que seja uma terra e um território com futuro. E com futuro associá-lo a experiências que casam bem com este enquadramento paisagístico, com esta natureza. 300 mil turistas por ano e um potencial impacto de 150 milhões de euros para a economia nacional nos próximos três anos. São estes os números que levam a TAP a querer voar mais alto e a lançar o Portugal Stopover, um programa que incentiva os passageiros de longo curso, em trânsito por Lisboa ou Porto, a aproveitarem a passagem por Portugal para descobrir o país. Na realidade, é um projeto para reforçar a imagem de Portugal fora. É claro que a TAP pretende transportar estes passageiros e vamos ganhar também. Mas o objetivo, o foco, a meta é a imagem de Portugal como destino turístico. A nossa proposta baseia-se em despertar a vontade. Imagine alguém que está nos Estados Unidos e quer ir para Bolonha. Bom, tem que ir a Roma, não há voos diretos. E, portanto, aquilo que estamos a dizer é não visite-se Roma pela quinta vez. Conhece Portugal, conhece Lisboa, conhece Porto, porque nós temos um voo direto também para Bolonha. Esta é a proposta de valor, que é Descobre Portugal a meio caminho. Um programa associado a uma rede de mais de 150 parceiros, que através de descontos e diversas experiências gratuitas, seduz os turistas a ficar em Lisboa e no Porto por 24, 48 ou 72 horas. O novo projeto surge numa altura em que a companhia aérea portuguesa aposta na estratégia de expansão no mercado norte-americano. É o grande mercado que nos faltava participar. Nós éramos muito fortes no Brasil. O Brasil tem alguma dificuldade econômica agora, está vivendo problemas econômicos. Angola sempre foi muito forte. Também por causa do petróleo tem suas dificuldades. Precisávamos abrir novas frentes. Estamos lançando quatro rotas para os Estados Unidos, com frequência diária e mais ainda as frequências para o Porto. Além de reforçar a imagem enquanto marca portuguesa, apesar das mudanças na sua estrutura acionista, a TAP pretende com o programa Stopover contribuir para a promoção do país como um destino turístico de excelência, dinamizando um setor com uma importância estratégica para a economia nacional. O turismo tem vindo a marcar pontos e com crescimentos sustentados ao longo do tempo. Este ano, certamente, vamos bater um novo recorde e eu acho que isso é prova do excelente trabalho que está a ser feito, tanto do setor privado como do setor público e da sinergia que existe entre todos. Mas aquilo que nós pretendemos é, cada vez mais e em conjunto, captar os mercados que nos interessam. E neste caso em concreto, o mercado dos Estados Unidos é um mercado que nos interessa muito pelo aumento de rotas, pelo aumento da curiosidade, por aproveitar esta visibilidade de Portugal como um país lá fora. Gostam de imaginá-la como uma senhora que nasceu em Lisboa, de idade respeitável com os seus 90 anos. Esta é a história da Ben Amor, um nome inscrito no património nacional de marcas e no universo da beleza em Portugal no último século. Estamos em 1925, uma marca de uma parfumeria no centro de Lisboa. A origem da marca é um laboratório farmacêutico e este laboratório, laboratório nobre, desenvolveu produtos de beleza, pomadas milagrosas, que foi depois no mesmo sitio onde se criou a fábrica da marca Ben Amor, que produziu durante todo o século XX, todos os produtos, cremes, perfumes, maquillagem para o mercado nacional. A Nali foi fundada em 1925 aqui no Campo Grande e começou logo por ser antes de tudo uma fábrica farmacêutica de alta qualidade. Começou logo a produzir para a Ben Amor, mas também produzia para as maiores marcas de luxo mundiais, porque antigamente esses produtos eram fabricados em Portugal para serem vendidos em Portugal. Pouco depois, a Nali começou a lançar a sua própria marca e posicionou-se logo nos anos 30, 40 e 50 como uma das referências do setor. Ben Amor e Nali, como é a marca, eu souberto Ben Amor é um dos investidores em publicidade maior do país, nos anos 20, 30 e 40. E esse patrimônio que queremos recuperar para nós, o que é verdadeiramente importante, e não de voltar ao passado para voltar ao passado, mas de reconstruir, de fazer renascer Ben Amor com valores de respeito pelo passado, desenvolvimento de bons produtos, graças ao nosso laboratório, graças ao know-how também que trazemos de fora, sempre a fazer coisas de grande qualidade. Do encontro feliz com a marca nasceu a vontade de recuperar o crescimento e a atratividade que a Ben Amor teve durante décadas e que decaiu a partir dos anos 80 com a entrada de players internacionais no mercado nacional, acompanhando uma tendência mundial de valorização de marcas locais, artesanais, com história e autênticas. Nós achamos, ano passado, um processo de requalificar a marca Ben Amor e de guardar tudo que estava bom na Ben Amor. E há muitas coisas que são muito bonitas, que são atrativas, de imediato. Esta bichnaga, art deco, desenhada nos anos 20, que nunca mudaram, tem qualquer coisa de maravilhoso e de lindo. Nós apenas fizemos um trabalho de branding da marca, Trabalhamos com um dos grandes designers deste país, que é o Ricardo Miara, que contribuiu a fazer este logotipo. E fomos mais longe, obviamente, desenvolvemos uma verdadeira gama credível de cosmética. Com a sua dimensão histórica, a Ben Amor posiciona-se como uma marca de cosmética dentro dos códigos internacionais de beleza, com receitas antigas e novas gamas para conquistar novos consumidores. A estratégia é, a partir de Lisboa, a sua cidade, acompanhar as exigências da distribuição moderna em Portugal e no mundo. É também através da autenticidade e das histórias singulares das aldeias e vilas, como é o caso de hoje, onde estamos, que o centro do país quer atrair e refrescar os turistas nesta época do ano. No próximo mês, regressamos a esta região para conhecer mais alguns dos seus encantos. Até lá, continue a acompanhar a atualidade do branding no nosso site e redes sociais. Mas já sabe, na próxima semana, há mais imagens que marcam na antena da Secretus. Este programa é patrocinado por CTT e EDP, patrocinador principal.